Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e será mesmo que este ano ainda o Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares. Isto foi partilhado por um dos grandes gurus da cripto e eu vou partilhar com vocês também aqui neste vídeo e muitas outras coisas. Espero que estejam a ter um sábado fantástico e um final de semana também. Então vamos lá, quero partilhar com vocês primeiro aqui que a Mary Lynch da Banco da América e a Wells Fargo já confirmaram que vão oferecer os ETFs do Bitcoin para os seus clientes. Eu não tinha ainda falado nisso, quem partilhou foi a Helena Brown, é que a Mary Lynch tinha recusado oferecer os ETFs do Bitcoin aos clientes, tal e qual como a Vanguard, tal e qual como a Vanguard. O CEO da Vanguard já está com a porta aberta para sair, vai sair no final do ano, depois de 33 anos à frente da Vanguard. Cometeu este erro crasso. Ele pensava que provavelmente os ETFs não iam ter o sucesso que estão tendo. A Mary Lynch, o CEO, ainda teve tempo de mudar as coisas porque realmente a pressão dos clientes e dos vendedores que eles possuem, que ganham à comissão, é muito grande e ninguém quer ficar fora de uma onda. E aqui o Fred Kruger, que eu já partilhei algumas postagens dele do X, diz o seguinte, com a Mary Lynch agora conosco, com a Mary Lynch agora no barco, nós acabamos de permitir um potencial de 2 milhões de contas e 3 trilhões de bens para os ETFs do Bitcoin. O Wells Fargo Investments ainda é mais. É assim, é uma doideira pessoal, uma doideira. Por isso é que o que eu vou partilhar com vocês extrapola tudo aquilo que eu já pensei. Porque é assim, quando eu fiz as contas no final do ano passado e coloquei o Bitcoin em 400 mil dólares para o ano, eu só estava calculando os bens do pessoal dos ETFs, não é? Os bens sob gestão daqueles 9 ETFs. Não estávamos falando destas empresas, Banco da América, o Wells Fargo, os bancos pedindo para poderem também custodiar cripto, todas estas coisas. Então está tudo, bancos e bilionários comprando, bancos não, países comprando. Parece que até o Jeff Bezos está a comprar, há aquele Sr. 100, o Mr. 100, que está a comprar 100 bitcoins de cada vez, onde ontem comprou 1.400 bitcoins, dizem que é o Jeff Bezos, ou a Arábia Saudita. É muitos rumores, não sabemos ainda. Mas, independentemente disso, vejam só, o Bitcoin, neste momento, está em 5º lugar, só atrás dos Estados Unidos, da Eurozona, ou da Zona Euro, China e Japão. Incrível! Então passou agora ao Reino Unido, passou a Suíça, a Índia, a Austrália e a Rússia. Já estamos quase, estamos em 5º lugar e para lá caminhamos, é só uma questão de tempo. E para muitos, e já foi a questão de ontem também, muita gente que está entrando neste mercado, e depois começa a analisar assim, poxa, já perdi o barco, a bolha já está, está prestes a arrebentar, então, eu tenho aqui dois slides que vão ajudar você que é novo, ou que se calhar pensa que os lucros já estão todos no mercado, já estão precificados os preços. Então, nós temos aqui os bens dos Estados Unidos e as bolhas dos mercados. É um gráfico que mostra as bolhas, como está tudo subindo, depois cai, e como podem ver, até parecem quase as batidas do coração. Isto vai subindo e descendo, não é? Por isso temos as bolhas e depois temos as recessões. As bolhas e as recessões. E, já agora, para aqueles que temem um cisne negro, há duas considerações que precisamos de fazer, está? Isto foi a Segunda Guerra Mundial. Isto foi a Segunda Guerra Mundial aqui. Reparem, houve uma queda, houve, houve aqui esta queda, houve esta subida, houve esta queda, houve muito dinheiro para ganhar aqui. E, logo a seguir a Guerra Mundial, quem investiu durante a Guerra Mundial, ficou multibilionário, ficou, eu não lembro, naquela altura é milionário, porque o valor do fiat era muito maior. Então, nós temos que aproveitar essas coisas, está? Não tem que se... E aqui, vamos ver aqui, onde é que está o Covid? Deve ser este aqui, estão a perceber? Deve ter sido esta pontinha aqui. E isto recuperou, em dois meses recuperou. Eu já vi até, inclusive, é um gráfico mais detalhado dos investimentos, etc., durante a Guerra Mundial, por causa dos... Estão sempre falando, e aqui no Brasil, eu sinto que as pessoas são muito... Estão muito negativas, são muito negativas. Olham mais para o negativo, olham mais para o copo meio vazio, do que para o copo meio cheio. E isso, depois, transforma-se nos resultados financeiros que se possa ter, porque uma pessoa negativa não vai conseguir ter os resultados financeiros de uma pessoa positiva. Uma pessoa negativa no mercado bully não vai ter resultados financeiros que uma pessoa positiva tem. Estão a perceber? Ao contrário de estarmos no mercado BR, que a gente vende e depois compra no mercado BR. É muito difícil, mas, na verdade, ontem eu partilhei um vídeo do Michael Saylor, ontem e ontem, está aqui, vocês vejam aqui nos vídeos, que ele fala exatamente disso. Onde é que está aqui o meu canal? O meu canal, se a gente for aqui ao meu canal. Ele fala exatamente disso. Está? Dos negativos e dos corajosos e dos cobardes. Não queria estar usando essa palavra, mas, neste vídeo aqui, vejam bem, eu falo muito disso, está? Lembrem-se do que falei. Então, este vídeo é muito bom para entender essa parte da negatividade, porque tudo é temporário. Tudo é temporário. Então, nós temos que aproveitar o buro, vender, esperar pela queda e tornar a entrada. Para quem está começando, já me estava aqui a perder, para quem está começando, aqui é onde nós estamos. Está? Onde nós estamos. Estamos a 50%. Estamos a 50%. Ok? Então, temos muito caminho para subir. Este foi o último ciclo, que acabou de forma mal, porque foi manipulado, está? Eu chamo-lhe o ciclo das fraudes. Então, eu vou-vos mostrar que, realmente, nós deveríamos ter vindo para aqui, em vez de ter ficado aqui. Eu vou mostrar isso no vídeo de hoje. E nós estamos aqui. Então, ainda temos muito caminho. E, devido aos ETFs estarem acontecendo, estarem no mercado agora, isto pode muito bem ir para aqui, ou mais alto ainda, está? Então, é isso. E se nós compararmos aqui, a bolha dos anos 20, vamos ver, 100%, temos aqui no 100%, a bolha do .com, chegámos a 80%, que foi uma grande loucura. A mim passou-me ao lado. Era atleta, estava em 92, fui aos Jogos Olímpicos, participei, nem sequer estava olhando para estas coisas. Estava só preocupado na minha faculdade, nos meus estudos, e nos ajudou. E, então, esta passou-me ao lado. Apesar de estar na indústria do .com, e de estudar essa parte. Mas, pronto, escapou-me. Esta foi aqui. E ainda foi há alguns anos, foi aqui 10 anos, praticamente. E hoje, temos esta aqui. Esta foi o ciclo anterior, aquilo que eu falo que foi manipulado, é o ciclo dos esquemas, das fraudes. Nós caímos aqui, e aqui é onde se fazem os bilionários, é onde se investe. E agora, pronto, muitos de nós tivemos a sorte de começar a comprar aqui, outros foram influenciados, a achar que aquilo ainda ia cair mais, mas vocês precisam de comparar. É assim, é que as coisas têm que ser comparadas. Estão a ver? A gente bateu no fundo como batemos no fundo do Covid. Estão a ver? E pronto. E depois, o que diz aqui é, na verdade, não estamos numa bolha. Estamos aqui, tá? Então, é para descansar e para relaxar as vossas almas, que temos muito para subir, mesmo que você tenha chegado aqui. Ainda há pouco, estava a ver um vídeo do Yusco, que eu também tenho aqui um vídeo dele aqui, ela dizer que a Solana ainda deve fazer 10 vezes a partir de agora, tá? Porque a Ethereum fez 21 vezes a partir do halving no ciclo passado. Então, há muita coisa para acontecer ainda. Ok? Então, espero que tenha ajudado, mas já vos vou passar mais informações sobre isso. Seja como for, porquê que eu estou falando nisso? Porque há muita gente nova a entrar no mercado. Há 5 dias atrás, os plebes, como nós, não estavam a entrar no mercado, estavam só aqui o pessoal mais velho, vá, do mercado, mas agora temos aqui um índice que nos ajuda a saber que muito mercado novo está entrando. Que é o quê? É o ranking da Coinbase na App Store. Vejam, estava na posição 422, em Fevereiro, 26, 27, 28, 29, tem vindo por aqui, já está na 128. O que é que é isto? São os investidores do varejo, do retalho, que estão, porque a vareja no Brasil, o retalho é lá em Portugal, estão voltando para a cripto. Isto são pessoas que não tinham Coinbase no celular e pela primeira vez estão instalando. Então, muita gente nova está entrando agora no mercado. Pode ser que seja você. E depois temos aqui o Zach Boyle que diz o seguinte, o mercado está no topo. Meu irmão em Cristo, ninguém aqui, exceto os ternos dos ETFs, que ganharam a batalha de 10 anos com a SEC e os nativos cripto que estão aqui que são teimosos demais para ir embora. Então, todo o mundo foi embora em 2022 e agora é que a onda vai começar. nós ainda nem sequer começámos o bull run. Já começámos. Está oficialmente começado. Para mim, reparem bem, enquanto todo mundo estava chorando, havia sangue nas ruas, que é quando se deve comprar. No dia 1 de janeiro de 2022 eu decidi começar a toda a velocidade. Comecei a comprar no último trimestre de 2021, quando todo mundo estava negativo, para mim foi, reparem, para mim, tipo, quando o cara, há um canal muito grande de cripto, Caneco, agora não me lembro do nome dele, agora não me lembro do nome dele, mas o cara estava negativo, estava muito negativo, ele está no Dubai, é um inglês que vive no Dubai, e ele estava muito negativo, e eu assim, este é o sinal, quando toda a gente acha que o mercado não vai recuperar, vou começar a comprar. Estava a Solana a 8 dólares, estava o Bitcoin a 15.500, 16.000, foi quando eu comecei a comprar, estou a perceber. Não, na verdade comecei a comprar, ela passou por essa fase, eu não comecei a comprar porque o Soloway estava a dizer, e eu estava a segui-lo, estava muito negativo, e depois de eu começar a ver isto tudo, assim, não, agora é a altura de comprar, eu comecei a comprar quando o Bitcoin estava aí nos 17.000, então foi bastante cedo, a Solana estava aí nos 10, então foi espetacular, quando todo mundo está chorando, é que a gente tem que fazer, se nós fazemos, o que todo mundo faz, sabe onde é que vocês vão parar? Na fila amigos, vão parar na fila da praia, vão parar na fila do supermercado, é por isso que eu gosto de ir às compras, como eu trabalho em casa, às 10 da manhã, é por isso que eu gosto de ir à praia, durante a semana, enquanto todo mundo vai para a praia no final de semana, e lá se está na fila para estacionar o carro, na fila para entrar, para estar lá nas cadeiras da praia, etc, a gente tem que fazer ao contrário das multidões, é onde está o dinheiro, então aqui, plano B, o plano B, foi a pessoa que partilhou o modelo Stock to Flow, para o mundo das criptas, ou estrou-se das ações, e foi muito criticado no último ciclo, porque ele dizia que no modelo Stock to Flow, o Bitcoin iria para o 100 mil, e nós sabemos que ele ficou só nos 69, quando tudo indicava que ia para lá, e eu já vos vou explicar, porque é que aconteceu, o que aconteceu, e porque é que ele diz que isto vai para um milhão de dólares neste ciclo, então ele diz assim, Red Dot, quer dizer, Ponte Vermelho, eu tenho o gráfico, já vos vou mostrar o gráfico, Ponte Vermelho, a fase de acumulação acabou, não há mais oportunidades fáceis de compra, nos mercados ordenados, e que sobem devagar, e que sobem devagar, então pronto, então ele não está à espera de grandes correções, e está à espera que a partir de agora é sempre a subir, o bull market começou, se a história serve de guia, nós iremos ver 10 meses, de FOMO derretendo, FOMO quer dizer Fear of Missing Out, ou seja, medo de perda, então o pessoal todo a correr, tipo, muito agressivamente, explosões de preço extremas, combinadas com quedas de 30%, divirta-se, ou desfrute, tá, então, o que é que você vai estar, tem que estar preparado, com subidas doidas, quedas doidas, subidas doidas, quedas doidas, tá, no ciclo passado, realmente tivemos várias vezes, quedas de 30%, neste ciclo, só ainda tivemos quedas de 20%, por isso é mais expectável, nós podermos ter quedas de 20%, ou seja, se nós estamos nos 60, nos 60 e, o que é que nós estamos, estamos no, ah, está aqui, se nós estamos nos 62, 20%, dá lá para os 55, vá, poderíamos cair para os 55, o que eu não acredito, Rui, porque é que tu não acreditas, que o Bitcoin vai cair tanto, devido aos ETFs, devido a não haver Bitcoin, ok, mas pronto, eu vou-vos fazer a vontade, vou por aqui, 62 vezes 0.8, dá, pode ir para, se nós tivéssemos, neste momento, uma queda, desse género, íamos para os 50 mil, tá, o que eu continuo, a não acreditar, porque, há muita escassez, tá, então, o que também pode, porque, aqui o Novograt, da Gemini, também estava dizendo, acho que é da Gemini, agora não lembro, eu não sei, eu nem uma empresa cripto, eu estava falando, que pode haver correções, mas por outro lado, devido à escassez, em vez de haver correções, o que vai acontecer, é que o Bitcoin, fica num preço estável, durante algum tempo, que é o que tem acontecido, não é, ele não tem tido, de quedas bruscas, desde que existem os ETFs, a não ser no dia do lançamento, que foi vender, vender as novidades, e o Bitcoin caiu, mas, depois, ele sobe, e mantém-se, é uma fase de acumulação, em vez de cair, e depois sobe, e mantém-se, e provavelmente, é isso que podemos ter neste ciclo, porque não há Bitcoin, e eu vou vos dizer, olha aqui, a Caitlin Long, que está muito dentro destes meios, das corretoras, etc, ontem, ontem disse o seguinte, somente 40 Bitcoins, estavam disponíveis para venda, seja pelo preço que for, na quarta-feira, foi o que me disse, uma fonte credível, 40 Bitcoins, e aos milhares, que estão a ser comprados, estão a perceber, o senhor 100, compra, aos 100, de duas em duas horas, é isto que está acontecendo, por isso é que o Bitcoin, não consegue cair de preço, a não ser quando, os longos, são, são liquidados, quando há aquelas manipulações, porque realmente, não há Bitcoin, Sunny Decree, disse o seguinte, aviso, o preço do Bitcoin, está prestes, a ir parabólico, não há Bitcoin, over the counter, ou seja, por trás do balcão, no spot, que é por trás, nós compramos no spot, e eles, os monstros, compram por detrás, não está disponível, enquanto os clientes da BlackRock, estão comprando, 500, meio bilhão de dólares, por dia, estão a ver, é assim que a gente está, não há, para adicionar, o, eu só quero, ah, não tenho aqui, pensava que tinha aqui, é que, pensava que tinha posto aqui, não pus, se calhar é num slide mais à frente, deveria estar posto, deveria estar naquela, está aqui, que é, para adicionar isto, eu sei que estava ali, aquele gráfico aqui embaixo, isto já é depois, tá, a Coinbase, ontem, viu um bilhão de dólares, sair, da sua exchange, para terem uma ideia, isto está, é assim, não é, independentemente, de nós os plebos venderem, dos trades venderem, de quererem me mandar para baixo, não dá, porque a procura das instituições, é terrível, estão a perceber, e depois, e está correlacionado, reparem, está, este aqui é o volume, nas exchanges, a sair, e o preço ali, já está correlacionado, este também está aqui, também, estão a ver, não, não há hipótese, isto vai explodir, e já agora amigos, ou milionários, se gostarem, aqui da, eu chamo milionários, aos nossos, aos nossos subscritores, e aos nossos membros, do, do nosso grupo, do Telegram, se gostarem do meu vídeo, esmague o botão de curtir, considerem subscrever o canal, porque eu coloco aqui, um a dois vídeos por dia, à tarde, posso, dia sim, dia não, dois em dois, três em três dias, coloco aqui, entrevistas com os gurus, criptos, gringos, Michael Saylor, e outros, e às 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, coloco aqui, um vídeo como este, com todas as novidades, do mundo cripto, também pode, entrar no nosso grupo, do Telegram, é grátis, não, não, não vendemos nada lá, na verdade, é proibido, colocar links, de afiliados, é grátis, você entra, participa, pergunta, responde, envolve-se nas conversas, e é um grupo de apoio, que é grátis, tá, e, pelo que me dizem lá, não existe um grupo como este, no mundo cripto, em português, e é bastante saudável, ok, continuando, então, este já mostrei, James Van Straten, diz o seguinte, you just got up, you don't just go up, você não vai simplesmente, subir 20%, no maior lançamento, dos FTFs, da história, com a BlackRock, a comprar, você, por exemplo, ele disse, você não vai, mas é, o Bitcoin não vai somente, subir 20%, com o maior sucesso, dos ETFs, com a BlackRock, a comprar 10 mil Bitcoins, por dia, tendo nós, um fornecimento fixo, um bem, de fornecimento fixo, é a primeira vez, na história, que existe um ETF, com um fornecimento fixo, não há mais Bitcoin, acabou, e por isso, por exemplo, no ouro, tem uma inflação, de 2% ao ano, sobre o preço do ouro, sobe, eles cavam mais fundo, cavam mais, todo o dia, eles estão cavando mais ouro, por isso, cada vez, há mais ouro disponível, e isso vê-se, na consequência, porque, muita gente pensa, não, o ouro só pode ir para cima, vão ver o gráfico do ouro, eu investi no ouro, há muitos anos atrás, vendi o todo, troquei para o Bitcoin, e prata também, e o ouro, nos últimos 10 anos, teve um grande declínio, agora, finalmente subiu, foi quando eu vendi, e, tudo que tem, um fornecimento, cada vez maior, baixa de preço, querem um exemplo, os espanhóis, quando foram para as Américas, e trouxeram aquele todo, o ouro todo, dos maias, de volta para, de volta não, tiraram para a Europa, aquelas toneladas todas, e ao contrário, que os portugueses, deixaram 80% do ouro, aqui no Brasil, levaram 20%, eles, eles criaram, uma inflação enorme, do ouro, e isto já aconteceu, muita vez, aconteceu no Egito, também com o ouro, e os africanos, quando foram, o homem mais rico do planeta, na altura, era um africano, tinha muito ouro, e andou a distribuir ouro, gratuitamente, aos pobres, no Egito, criou uma hiperinflação, então, tudo que não tem, um fornecimento fixo, cria inflação, o Bitcoin não tem, então, é isso que se passa, o ETF, vai começar a tirar, toda a liquidez do mercado, e o preço vai disparar, ele diz aqui, e onde, ainda por cima, é fixo, o fornecimento, o número de moedas, e onde 70% de todas as moedas, não se mexem, há um ano, 50% das moedas, não se mexem, em 3 anos, e a maior parte do pessoal, que está a comprar, não vai vender, ponto final, acabou, não vende, não vende, e quanto maior for o valor, menos se vai vender, eu já vos vou explicar, porque isto está baseado numa lei, financeira, também vos já vou explicar, onde a política monetária, onde a política monetária está fraca, como, não vou dizer o palavrão, nós temos um halving em dois meses, as vendas no OTC estão quase sem nada, e estão à procura das moedinhas no sofá, para poder vender, os balanços das exchanges, continuam a fazer novos mínimos, they have to create power, e eles até têm que criar, problemas nas exchanges, para parar que o preço vá subir, porque, não sei se se recordam, o preço estava explodindo, e as exchanges desligaram-se todas, dizem por aí, que foi realmente para o preço, não continuarem a explodir, e poderem aguentar os preços, como estavam para os ETFs, eles vão, are going to throw the, eles vão lançar, a retrete, com o medo, e rezar, que alguma coisa, se prenda, essa parte não conheço, mas pronto, espero que tenham entendido, então vamos lá aqui, ao ponto do plano B, este é o gráfico do plano B, por isso é que ele falou, do ponto vermelho, é o primeiro ponto vermelho, está oficialmente, no stock to flow, que é o mapa dele, está aqui, primeiro ponto vermelho, Rui, mas o que é que é isso, o primeiro ponto vermelho, olha, quando começa o primeiro ponto vermelho, ele faz assim, uuuu, quando começa o primeiro ponto vermelho, ele faz assim, uuuu, 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 porque é que aqui, ficou assim que é diferente, porque houve, uma manipulação, tá, já vos vou explicar, então o que é que isto representa, é assim, primeiro nível, quando foi lançado, de 0 a 10 dólares, tá, aquilo foi, subiu por aqui, subiu duas, duas fases, depois houve a parte, do bear market, a seguir, segundo nível, dos 10 aos 100, estão a ver que é sempre 10 vezes, vão por aqui, e depois caiu, até subiu mais, foi no outro, ah não, temos aqui uma paragem, foi dos 100 aos 1000, depois tivemos a nova paragem, a nova subida, dos 1000 aos 10 1000, estão a ver, e depois tivemos o ciclo das fraudes, e por isso é que ficou por aqui, não chegámos aos 100 1000, que era o esperado, estão a ver aqui, 100 1000, não chegámos aos 100 1000, porque, porque foi, a porra da Luna, FTX, Celsius, Gemini, todas estas empresas faliram, havia um esquema, tipo um esquema de pirâmide, no meio destas coisas todas, a Celsius era uma autêntica fraude, todas aquelas, que estavam a pagar juros altos, eram todas fraude, e, não, era só, só, mexer com dinheiro, pirâmides, autênticas, e então, houve este colapso, e depois, para terminar, ainda tivemos a Luna, depois tivemos a FTX, e pronto, e não fomos aos 100 K, por isso é que eu chamo, o ciclo das fraudes, e agora, estamos num ciclo, de, temos nesta fase aqui, dos 69 a 1 milhão, ou vá, porque vamos recuperar, dizem muito, fala-se muito, que, porque é que nós podemos chegar, estamos chegando-nos, ao valor máximo histórico, antes do halving, porque o último foi manipulado, e o preço justo, é mais alto, estão a perceber, então, deveríamos ter já chegado, aos 100 mil, e por isso, não chegaríamos, ao valor máximo histórico, antes do halving, se tivéssemos chegado, aos 100 mil, estão a perceber, porque o 100 mil, é capaz de ser depois do halving, então, é por causa disso, está tudo, está tudo explicado, e faz tudo sentido, então, agora, estamos num ciclo, que provavelmente, vamos para um milhão, e calma, que não sou eu que digo, temos até aqui, olha, temos até aqui, alguns cálculos, então, de julho de 2010, a janeiro de 2011, tivemos de 5 cêntimos, a 24 dólares, tivemos ganhos de 480 vezes, aqui, de 2011, a 2013, foi de 2 dólares, a 1.100, ganhos de 550 vezes, no ciclo, de 15 a 17, que foi quando eu entrei, tivemos ganhos de 122 vezes, e no ciclo passado, foi só 16 vezes, pronto, foi de 4 mil, foi quando foi o Covid, foi quando eu comprei, comprei ali nos 4 mil e 500 ainda, e depois, fomos aos 69, só tivemos um ganho, de 16 vezes, se tivéssemos ido aos 100 mil, tínhamos tido um ganho de 20 vezes, pronto, então, os lucros estão a diminuir, certo, o que é normal, quando o valor do bem sobe, então agora, opa, o que aconteceu aqui, fiz a animação ao contrário, então agora, em Agosto de 2022, foi quando começou, chegamos ao fundo, o Bitcoin estava a 550, o topo até agora foi 64, se metermos 66 vezes, vamos para 1 milhão de dólares, precisamos de fazer 66 vezes, será que é fazível? é fazível, pá, e assim, e sim, de repente, dá quase a média entre estes dois, certo, 66, mas será que é fazível? Eu acho que sim, e quem fala nisso, é o, agora começam todos a falar nisto, mas o Samson, mau, para quem não sabe, é o teu nome, mas chinês, eu acho que é chinês, mau, é chinês, é mandarim, acho eu, chinês, ele é CEO de uma empresa, que fala com governos, para eles começarem a utilizar, Bitcoin, no comércio, tá, então é isso, é isso que ele tem, tem uma empresa que faz isso, tal como fizeram com ele, Salvador, etc, é isso que ele faz, principalmente ali, para o sudoeste asiático, Vietnam, aqui no Brasil, Vietnam, Camboja, Laos, etc, aquela região onde eu vivi 7 anos, não sei se já falaram na Malásia, foi onde eu vivi, talvez Tailândia, vai aquilo, e Singapura, eu sou do sudoeste asiático, então ele está trabalhando nessa área, para os governos começarem a comprar Bitcoin, e começarem a utilizar Bitcoin, nas suas, nos seus comércios, tá, e ele, deu uma entrevista, nesta última semana, a dizer que o Bitcoin, porque é, explicando, e ele diz aqui, porque é que o Bitcoin, irá chegar a 1 milhão de dólares, este ano, em 2024, não é para o ano, é este ano, tá, e ele, uma das coisas é que ele fala, é que é do, vem, vem blend, efeito, o efeito vem blend, que é uma teoria, que quanto maior for o valor, menos as pessoas querem vender, porquê, porque quanto maior for o valor, mais legitimado, foi, o bem, ficou bem, porque, quando ele está por 20 dólares, quando ele está por 100 mil, ele diz que muitos países, só vão começar a olhar para o Bitcoin, quando ele estiver no 1 milhão de dólares, 100 mil, já, já vão haver mais instituições, mas quando chegar a 1 milhão de dólares, aí os países vão entrar, com força, tá, há muitos países que estão olhando, que até criam, mas há tanta, há tanta politiquice e corrupção, que acabam por não crer, tá, então é isso que está acontecendo, e ele diz que, muito provavelmente, este ano, ele diz isso, que vamos ter uma vela de 100 mil dólares, não disse se foi o tempo, se foi em 4 horas, num dia, um mês, o Bitcoin vai subir, 100 mil dólares, quando houver a escassez toda, nas corretoras, não houver chance, e entra, por exemplo, um fundo de pensão, que vão começar a entrar daqui, um mês e meio, dois meses, logo ali na altura do halving, junto com o halving, não vai haver Bitcoin, vai estar tudo seco, e vai criar a maior explosão, já mais vista na história da humanidade, no preço de alguma coisa, neste caso do Bitcoin, ok, então, basicamente, resumindo, aquilo foi uma entrevista, duas horas e tal, tive que estar a exprimir aquilo, para poder dar esta, este resumo, tá, também, vejam só, se acham que isto está explodindo muito, a única diferença, foi aquilo que eu falei, é que, houve as fraudes no ciclo passado, por isso houve estas coisas todas aqui, até o Elon Musk se meteu ao barulho, e causou esta queda, e depois esta queda, foi causada pelas fraudes, porque poderia ter ido, deveria ter alongado mais um bocadinho, também a guerra não ajudou, mas, é, nós não teríamos, se isto tivesse ido aos 100 mil, nós não estávamos aqui a atingir, o valor máximo histórico, estão a ver, pronto, então, essa é a coisa, mas se virmos a inclinação, está muito parecida, estamos a fazer exatamente as coisas, mas isto vai piorar, a inclinação vai fazer assim, é o que estão, é o que está previsto, e, ontem, o Michael Saylor, teve na Madeira, por isso, não sei, eu sei que tem aí vários amigos aí, milionários, que estão na Madeira, e ele esteve lá a dar uma palestra, e eu vou traduzir aquilo que ele disse, que foi uma das, este é um slide da palestra lá, Bitcoin Atlantis, muita gente acha que a Atlântida, era lá na Madeira, ok, ou nos Açores, então, dizem o seguinte, para sobreviver, todas as pessoas, precisam de converter o seu trabalho, em bens que há, que são escassos, desejáveis, portáveis, duráveis, e, é possível de manter, isto, é assim, eu achei-me muita piada, a isto, porque isto é uma coisa, que eu já ensino, há mais de 20 anos, tá, porque, porque é que eu fui dos primeiros, a fazer Martinho Digital, porque ninguém estava fazendo, e porque, era, não era desejável ainda, pelas pessoas, mas era uma necessidade, de comprar, fazer, era portável para mim, iria durar bastante tempo, ninguém entendia nada do assunto, e, poderia manter, eu estou fazendo, isto ainda é Martinho Digital, estes vídeos, não é? Então, eu poderia vir já pelo mundo, e isso permitiu-me, ganhar muito dinheiro, ficar financeiramente, independente, e poder, ter tudo, porquê? Porque era escasso, ninguém entendia nada, e, quem tem olho, em terra de cego, é lei, foi isso que aconteceu, depois, hoje, no mercado, toda qualquer pessoa, vende cursos, a informação, já não tem o valor, que tinha naquela altura, ainda por cima, ainda, por cima, ainda, com a inteligência artificial, hoje, estamos a caminhar, para outras tendências, que é a cripto, então, isto, é muito, certo, e, por isso, todos nós, estamos no momento certo, eu costumo dizer, nestes negócios, que eu tenho feito, nos últimos 20 anos, antes, eu tinha uma empresa de informática, antes, das grandes superfícies, venderem computadores, software, etc, eu tinha, lojas, em Portugal, depois, quando as superfícies, colocaram, a parte de informática, nós saímos do mercado, porquê? Porque não valia a pena, não é? Porque tem que ser escasso, e ter tudo o resto, bom, então, espero que tenham gostado, do vídeo de hoje, amigos, se assim, ajudem-me aí, esmaguem o botão, de curtir, comentem, nem que sejam, oi, bom dia, boa noite, e se ajudem imenso o canal, para mostrar este canal, a mais pessoas, que precisem de, multiplicar os seus investimentos, para os ajudar, e amanhã, às 18 horas de Brasil, e 21 horas de Portugal, cá estarei, para mais um vídeo, se não for às 13 horas, ainda não sei, ok? Até lá, tenham o resto de dia, fantástico, tchau, tchau.